Olá, olá, minha nova amiga, então bem-vinda, eu quero lá, vou te contar sobre esse mar. A água é limpa e transparente, resplandecente, e os sereitos vão pular. E quem se sente mal, aqui no litoral, vem cá, prometo consumir a sua dor. Toda a tristeza que te assola, eu te livro da angústia e do temor. Olá, olá, sei que eu te espanto com o meu pranto, é difícil estar no meu lugar, Pois vou atrás de todos os lamentos e dos ressentimentos. Ajudo a chacalar e quando a dor chegar e a vida machucar, eu subo a sua dor e tudo fica bem. Uma paz vai te envolver e vai mandar essa tristeza pro além. Quero ajudar os seres que choram e imploram pra sorrir. Faço a alegria ressurgir. Por onde eu começo?